Fala aí pessoal, de boa? Finalmente consegui postar o vídeo. Preguiça! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as oito localizações que eu encontrei e consegui gravar, onde temos o possível respawn de combustível no mapa, no MISC, o novo mapa que foi lançado no Voraz. Eu acredito que ainda tem duas localizações que eu não consegui encontrar. Caso você saiba se tem ou não no jogo, nesse mapa novo, a outras localizações, deixe aqui nos comentários, que futuramente eu gravo e faço uma edição completa e reposto o vídeo. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar quem precisa do combustível. Não só quem precisa, né? Também quem não precisa dá pra pegar e vender o combustível e ganhar um dinheirinho pra comprar skin no jogo. Mas é isso galera, tamo junto, bom vídeo e até a próxima. Valeu, valeu, fui! Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí